Tá aí, nós chegamos à terceira e última parte do Caiu no Enem e eu sei que deve estar todo mundo super cansado, né, da maratona de hoje. Aqui nós já falamos sobre a prova de ciências da natureza, prova de ciências humanas, mas ainda não acabou não, viu? Porque amanhã é o dia da tão temida redação. Aliás, qual será o tema desse ano, hein? Corre, que dá tempo de mandar o seu palpite aqui pra gente pelo Facebook EBC na Rede ou pelo Twitter, arroba EBC na Rede, mandando sempre, claro, a hashtag Enem dia 1. Enquanto isso, vamos descobrir o que os candidatos estão pensando sobre a prova de redação amanhã. Tem tantos temas, né? Talvez seja crise econômica, alguma coisa assim, né? Um tema político pode ser. Alguma coisa relacionada a gênero, feminismo, alguma coisa assim, sexualidade. Eu pensei em migração, talvez. Ou a maioridade penal. Geralmente alguma coisa da atualidade, né? Vai ser provavelmente crise ou então falta d'água, se fizeriam meus palpites. Acho que é bem imprevisível. E aí, hein? Será que alguém conseguiu adivinhar? Além da redação, amanhã também vai ter prova de linguagens, tem prova de matemática. Lembrando, gente, um assunto importante, viu? Os portões abrem ao meio-dia, fecham a uma da tarde. Então, quem chega atrasado, ó, não entra não, viu? Atenção pro horário de Brasília, que é o que tá valendo. Inclusive, já tem o horário de verão aqui. Então, você que acompanha a gente da Amazônia ou do Nordeste, fica ligadinho, que a prova pra vocês começa mais cedo, porque não tem horário de verão. Tá certo? E agora, pra falar sobre o tema redação e dar dicas pra que você se saia bem na prova amanhã, eu converso com o professor Marcelo Freire, que tá aqui comigo no estúdio em Brasília. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Boa noite. O Enem já mostrando que a noção de intertexto, de diálogo entre disciplinas, ela... É sempre muito presente, né? Sempre muito presente e vem se firmando, né? Em relação à redação, foi interessante porque alguns dos temas mencionados aí pelos candidatos são temas prováveis. Outros não, né? Agora, essa é incógnita, né, professor? Porque o Enem, ele nunca é muito provável, né? Sempre acaba surpreendendo de alguma forma. Exatamente. Na verdade, o Enem, ele parte da seguinte premissa. Ele cobra o que foi discutido em âmbito social no primeiro semestre do ano da prova. Então, amanhã você terá na sua prova um tema que foi discutido até meados de junho, início de julho. Alguns temas nós podemos tirar da lista. O primeiro tema que nós podemos tirar da lista aí é o da crise hídrica, porque ele foi tema da terceira aplicação do Enem no ano passado. O Enem no ano passado, vamos lembrar, ele teve três aplicações. Você que nos acompanhou aí pelo portal da EBC, você baixou todas as provas, né? Constava essa prova lá, inclusive, para você. O da redução da maioridade penal também é um tema que a gente pode tirar da lista, porque aqui em Brasília houve um simulado para a rede pública... Com esse tema. Com esse tema. E o simulado, né, supervisionado pelo Inep. No entanto, independentemente dos temas prováveis, né, até o final aí do bloco a gente comenta, né, alguns temas, o que o candidato deve entender é o seguinte. Hoje, você amanhã aplicará conhecimentos que você estudou no ensino médio na sua redação. Não tenha dúvida disso. Do tema A ao tema Z, você precisa aplicar conhecimentos que você tem. A prova de redação, ela tem a nota dada a partir de cinco competências. A competência 2, ela exige que o candidato demonstre conhecimento das diversas áreas aí do saber, né? Então, fique tranquilo, o tema que vier é um tema que permitirá que você aborde aí, né, que você dê exemplos, que você cite fatos, que você traga conhecimentos aí de diversas áreas. A redação é, sem dúvida alguma, eu acho que é o grande medo, né, dos alunos que fazem o Enem, porque gera um monte de dúvidas, às vezes não tem exatamente como você se preparar, não deixa de ser um acúmulo de conhecimento, não é algo que você estuda especificamente. Agora, a gente tem que lembrar que é uma dissertação argumentativa. Exatamente. E isso faz com que você não tenha que falar apenas sobre o tema, mas é preciso apresentar também soluções? Exatamente. Isso é exatamente isso que acontece, professor? É exatamente isso. Há alunos que possuem, né, em seus estados aí, ainda universidades, instituições que trabalham com vestibular, muitas vezes tem outros tipos de texto. Então, há instituições no Brasil que pedem carta argumentativa, que pedem artigo de opinião, né, que pedem a dissertação expositiva, que não é o que você fará amanhã. O Enem não. O Enem, ele vai pedir uma dissertação argumentativa, é um texto técnico, é um texto que não permite criatividades, gracinhas, diferenciações. Criatividade, que eu digo, no sentido de você ir para querer inventar. Você vai ter que fazer um texto dividido em três partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, para o aluno que já está com os estudos avançados, ele já pensa. Tese, que é o seu ponto de vista, argumentos para sustentar a sua tese, você tem que provar que o que você entende do tema é válido e apresentar uma proposta de intervenção, né, uma solução na qual você vai propor um ou mais de um agente para apresentar uma solução para o tema. Que normalmente é aí que está a maior dificuldade. É. É você sair do senso comum e propor algo que tenha coerência, que faça sentido. Exatamente. Eu costumo dizer, muito se questiona, né, sobre o fato da redação ser realmente a prova que é o verdadeiro bicho papão. Eu costumo dizer que a prova de redação era antes uma prova de leitura. Ela é uma prova na qual o candidato, e aí fica uma dica importantíssima para você que está nos assistindo, não se prenda apenas ao tema, aquela frase. A prova de redação é uma prova na qual você tem que estruturar o seu texto em torno da proposta de redação. Marcelo, mas o que é a proposta de redação? As orientações iniciais, geralmente elas se repetem ano após ano. Os textos motivadores, dentro das orientações ao tema, os textos motivadores e as instruções finais, os textos motivadores, eles são delimitadores do tema. Então é muito importante que o candidato entenda que não basta você ler o tema ano passado, publicidade infantil em questão, e falar sobre publicidade. Os textos motivadores, eles delimitavam. Eles não falavam de proibição, eles falavam de regulamentação, e eles falavam de conscientização. Em 2012, o tema foi o movimento imigratório para o Brasil. O candidato, em hipótese nenhuma, poderia ser contrário à imigração. Os textos motivadores, eles diziam a importância do imigrante, como o imigrante era importante também para a economia, para a nossa história. Então você amanhã, minha dica do fundo do coração, dedique de 5 a 10 minutos para a leitura da sua proposta de redação. Leia e releia os textos motivadores. Pense, por que esse texto motivador está aqui? Qual é a palavra-chave deste texto motivador? Por que será que esse texto motivador se relaciona com o tema? E aí desenvolva a sua redação. Dica importante, hein? É. Agora, direitos humanos. O Enem sempre fala para não ferir, não escrever nada que ataque os direitos humanos. Explica para a gente exatamente o que é isso, que cuidados o aluno, o candidato, tem que ter na hora de fazer essa redação e em relação a esse tema. Isso. A noção de direitos humanos, inicialmente, ela faz com que todo candidato pense, bom, não posso mandar matar, não posso mandar cortar pedaço do corpo, não posso fazer nada muito agressivo. Mas a noção de direitos humanos é um pouco mais sofisticada. Eu vou dar mais uma vez um exemplo de prova passada. No ano passado, na prova em que o tema era publicidade infantil e questão, muitos candidatos, na proposta de intervenção, trouxeram como solução a proibição da publicidade infantil no Brasil. Por quê? Havia um infográfico na prova que dizia como a publicidade infantil era tratada no mundo. E há países no mundo em que há a proibição. No entanto, no Brasil, há a permissão para a publicidade, sim, liberdade de expressão de tudo que é legalizado. Veja o caso dos cigarros, por exemplo. Ainda que de modo muito restrito e com delimitações e regras, a publicidade do cigarro ocorre nos locais de venda. Então, o candidato deve ficar atento que quando se fala ferir os direitos humanos, não pense só nas questões vinculadas à morte ou casos muito extremos, pense na Constituição. Você não pode ir contra o que a Constituição estabelece. É mais óbvio do que parece. É mais óbvio do que parece. Maravilha. Agora, professor, tenho outra dúvida que sempre gera. O pessoal, amanhã, tem um tempo a mais para fazer a prova, mas vai ter que dividir a redação com matemática, que exige muitos cálculos, acaba sendo o dia mais cansativo. Pegou a prova, a redação tem que ser a primeira a ser feita, é melhor logo fazer o rascunho ou não? Qual é a sua dica? Ótimo você ter perguntado isso. Embora seja da área de linguagens, não há como negar que a prova objetiva mais significativa das quatro é a de matemática. A própria prova de linguagens, das 45 questões, 35 são de português. Há cinco de língua estrangeira e cinco de artes. Mas a área de matemática, a área de matemática não só é a área que tem mais questões, como é a área de maior dificuldade dos candidatos no Brasil. Então, é uma prova, sim, que você deve ter bastante atenção a ela. Minha dica, como amanhã você tem uma hora a mais de prova, teoricamente o candidato pensa, bom, vou destinar uma hora para a minha prova de redação. Entretanto, você não terá nada para a marcação de hora. Você não terá seu celular, seu relógio, não haverá relógio na sua sala. Então, imagine a seguinte situação, você já está cansado do dia de hoje, imagine que amanhã você pegou a prova e foi fazer matemática primeiro, depois você foi para a bateria de textos e no final você vai fazer a redação. Olha o perigo, você estará mais cansado e terá o tempo restrito. Marcelo, mas e se acontecer de eu fazer a redação primeiro e no final eu não conseguir fazer todas as questões de matemática? Certamente você terá feito boa parte das questões. Chegar ao término da prova faltando duas, três, quatro questões de matemática não lhe penalizará tanto quanto você deixar de terminar a sua redação. A competência 2 exige que você domine o texto dissertativo argumentativo. Vamos lembrar? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Seu texto precisa ter no mínimo três parágrafos. Então, se você no término da prova deixa de fazer o último parágrafo, você não cumpre com o tipo de texto exigido. Portanto, amanhã você vai começar a sua prova pela redação. Você teoricamente está mais cansado, você teoricamente tem o domínio do tempo, ali você está com todo o tempo à sua disposição e mais uma vez eu vou frisar, leia os textos motivadores com bastante atenção. Maravilha. E é importante essa dica até porque a redação tem um peso muito importante no Enem, acaba sendo, de certa forma, talvez até a prioridade, né? E bem na redação. E lembrando que para o ano que vem as regras do FIES mudaram. Agora, o primeiro critério no FIES é a redação. E é interessante porque nós trabalhamos não só com o ensino médio, mas com cursinhos preparatórios e nós costumamos ter alunos de cursinhos preparatórios que já são alunos universitários. Então, o que esse aluno faz em uma sala de cursinho preparatório? Ele entrou na universidade, mas não tem nota suficiente na redação para alguns programas que o governo oferta. Você que gostaria de estudar no exterior, por exemplo, e usufruir do Ciências Sem Fronteiras, você precisa ter uma nota mínima na redação. Então, amanhã você tem uma prova estratégica no seu caminho e eu espero que você a faça com mais tranquilidade, portanto, no início da prova. Professor, eu não posso deixar de perguntar, palpite, palpite para amanhã, palpite sobre temas, inclusive os textos de hoje apresentados na prova, algo do que foi apresentado hoje pode, quem sabe, estar na redação amanhã? Sempre pode, né? Pode tudo, né? É, pode tudo. E essa é a questão de bilhões aí, né? Neste ano, os candidatos atentos que acompanham os sites e os portais vinculados ao governo viram uma dica preciosa. O governo, há um mês atrás, em uma reportagem no site brasil.gov.br, ele sugere que os candidatos se preparem para a redação lendo textos de jornais, de revistas e fez uma pequena lista de seis temas e são temas quentes, né? Então, eu sugiro que você esteja preparado amanhã para as ações do governo para a promoção da cidadania e daí você vai da PEC das domésticas até os estatutos, né? Do governo, não deixe de pensar em políticas públicas, não deixe de pensar no programa Bolsa Família, né? E todas as ações do governo para a promoção de cidadania. Eu vi o professor aqui comentando sobre questão de gênero, por exemplo, há uma secretaria para isso, especificamente, né? Então, esse é um dos temas mais prováveis, né? Promoção do governo aí e da cidadania. Não se assuste se amanhã, por exemplo, na sua prova, vier a discussão sobre cotas, né? Outro tema muito importante é regulação da mídia. Nós tivemos no início do ano, por exemplo, questões muito importantes a respeito dos limites do humor e até que ponto o humor pode virar bullying e, olha que interessante, essa discussão ela foi pauta da campanha da presidente Dilma Rousseff, ela diria que trataria dessa questão e está tratando dessa questão. Ou seja, a gente tem um leque enorme de possibilidades para a redação. Professor, você continua aqui comigo, mas eu vou ter que agradecer para o pessoal que acompanha a gente. Muito obrigada aí, professor Marcelo. Eu, pelo menos agora, eu acho todo mundo mais preparado para a redação e também mais aliviado, porque são dicas que sempre valem a pena serem ouvidas. Eu agradeço também aos professores que passaram pelo programa de hoje. A participação de vocês todos foram muito importantes. Eu agradeço principalmente a você que nos acompanhou pelo portal EBC, pelas Rádio Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, MEC-AM do Rio de Janeiro e também pela TV Brasil. E quem quiser, continua com a gente, viu? Entra lá no nosso portal EBC e você pode falar com a gente pelo hashtag Enem dia 1. Manda sua pergunta, a gente encerra aqui na TV Brasil, mas continuamos na internet aí com o bate-papo aqui com o professor e mais dicas de redação. Muito obrigada a você que nos acompanhou e amanhã eu estou de volta aqui na TV Brasil, nas rádios e na web. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.